Tá pegando fogo sentindo minha alma Se ela não chegar eu vou até a casa dela a coisa vai pegar Seu pai é muito valente e não aceita o nosso amor Me chama de vagabundo e quer casar sua filha com doutor Seu pai é muito valente e não aceita o nosso amor Me chama de vagabundo e quer casar sua filha com doutor Tá pegando fogo incendiando minha alma Coração mil padaladas conseguindo estou sentindo O pouco não aguento mais a minha mente se desfai Pois que estou em outro mundo Duas horas de espera já me sinto uma fera Só aguento mais um segundo Se ela não chegar eu vou até a casa dela a coisa vai pegar Se ela não chegar eu vou até a casa dela a coisa vai pegar Seu pai é muito valente e não aceita o nosso amor Me chama de vagabundo e quer casar sua filha com doutor Seu pai é muito valente e não aceita o nosso amor Me chama de vagabundo e quer casar sua filha com doutor Legenda por Sônia Ruberti